Olá, boa tarde. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. A Marinha lançou hoje no litoral sul do Rio de Janeiro o primeiro submarino de fabricação totalmente brasileira, que vai fiscalizar os nossos mares. O presidente Michel Temer e o presidente eleito Jair Bolsonaro participaram do evento. No complexo naval de Itaguaí, o submarino Riachuelo entra pela primeira vez no mar. O gigante de aço de mais de 2 mil toneladas e 75 metros de comprimento é o primeiro de uma frota de novos submarinos de fabricação totalmente brasileira. O lançamento ao mar do primeiro submarino, primeiríssimo submarino de fabricação nacional, é motivo de justificado orgulho para todos os brasileiros. Estamos dando prova renovada da excelência de nossa indústria naval. Estamos mostrando que juntos, os brasileiros, somos capazes de superar qualquer desafio. O Riachuelo foi desenvolvido dentro do ProSub, programa de desenvolvimento da Força Naval em andamento desde 2008. A meta é produzir cinco submarinos, sendo quatro convencionais. O quinto equipamento deverá ser um submarino movido à energia nuclear, que será concluído até 2029. De acordo com a Marinha, já foram investidos mais de 17 bilhões de reais no programa. A previsão é que até 2029 sejam aplicados 35 bilhões de reais. Festejamos uma conquista para a sociedade brasileira e a comprovação da qualificação profissional e industrial instalada no Brasil. A cerimônia de lançamento do submarino Riachuelo contou com a presença do presidente Michel Temer e do presidente eleito Jair Bolsonaro. A primeira-dama, Marcela Temer, é a madrinha do novo submarino e o batizou com uma garrafa de champanhe. Que Deus abençoe este submarino e todos os marinheiros que aqui navegarem. Os submarinos são de tecnologia francesa, transferida e parcialmente modificada por especialistas brasileiros. O submarino Riachuelo tem capacidade para transportar 35 marinheiros em viagens que podem durar até mais de 70 dias seguidos. Ele tem uma tecnologia, tanto do casco do submarino como submarino, que todos os equipamentos, que é muito moderno. Esse submarino foi concebido como, enfim, transferindo a tecnologia dos submarinos nucleares francês também. Todos os equipamentos, o sistema de combate, as comunicações, são mais modernos que os outros que estão hoje em serviço dentro dos outros marinhos. De acordo com a marinha, o submarino será usado no patrulhamento da região chamada de Amazônia Azul. É uma região que guarda um patrimônio de valor inestimável. Negado que o Brasil busca explorar protegendo e sabendo que precisa preservá-lo para as próximas gerações. Podemos, enfim, olhar de cabeça erguida para o futuro. Podemos caminhar confiantes de que estamos, todos nós, no caminho certo. Podemos, novamente, nos orgulhar de grandes conquistas, como esta que estamos celebrando no dia de hoje. E ainda sobre os desafios para desbravar os oceanos, o nosso repórter João Pedro Neto fez uma viagem até a Antártica para conhecer o ProAntar, o programa Antártico Brasileiro. Foram dias em alto mar com militares e equipes de cientistas. As reportagens especiais você acompanha aqui a partir de segunda-feira. Além das matérias, o repórter João Pedro fez também um diário de bordo em vídeo. Esse material vai ser exibido ao longo da nossa programação e também nas nossas redes sociais. E é o primeiro vídeo do Diário de Bordo que você acompanha agora. Olá, eu falo aqui de Punta Arenas, no Chile. Essa cidade fica no extremo sul do continente americano. Eu estou aqui, a nossa equipe está aqui, porque esse balneário é considerado uma das portas de entrada para a Antártica, para o continente antártico. E a gente vai embarcar numa expedição para lá, a bordo do navio de apoio oceanográfico da marinha, o Ari Rongel, para acompanhar uma parte dos trabalhos brasileiros lá. Então, a ideia é mostrar o que representa a presença brasileira na Antártica, qual que é a importância do Brasil estar lá no continente gelado. A gente vai tentar mostrar um pouco das pesquisas que são desenvolvidas lá, os trabalhos científicos. Também mostrar um pouco do dia a dia, os desafios que existem, a convivência entre as pessoas, toda a logística envolvida nessa operação. Enfim, então esse vai ser o nosso trabalho nas próximas semanas. Eu vou contar tudo, vou mostrando tudo aqui nas redes sociais. Então, não deixa de acompanhar essa história. Foram prorrogadas as inscrições do programa Mais Médicos para profissionais formados no exterior. Os candidatos agora terão até domingo, dia 16, para enviarem a documentação. Para quem tem CRM no Brasil, a data limite para a apresentação no município é 18 de dezembro. A medida foi tomada devido a picos de instabilidade no site do programa, causados pelo grande número de acessos. De acordo com o Ministério da Saúde, até agora, 6.634 médicos brasileiros ou estrangeiros completaram a inscrição. E 5.352 médicos já compareceram ou iniciaram o trabalho. Todos os detalhes estão em maismedicos.gov.br. Mais produtos do agronegócio brasileiro no exterior e desburocratização das normas foram algumas das conquistas dos últimos dois anos e meio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, apresentadas hoje. O Brasil vai fechar o ano com resultado recorde de exportações no agronegócio, com mais de 100 bilhões de dólares. O recorde anterior foi registrado em 2013, quando o Brasil alcançou a marca de 99 bilhões de dólares em exportações do agro. Em balão apresentado à imprensa, o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento destacou medidas tomadas durante a gestão do governo Temer, que trouxeram mais eficiência para o setor, como a desburocratização. Um programa de desburocratização bastante forte, de mudanças de legislação, mudanças de regras, readequando para o momento que nós vivemos, porque tinham coisas muito antigas e que às vezes não eram nem mais cobradas pelos fiscais, mas ficavam ali sob pena de um dia desse ser cobrado, ser multado por assistividade. Foram 1.070 normativas que foram entregues, foram mudadas. O número de entidades que participaram foi de 153 entidades representativas do setor agropecuário, que aqui passaram e aqui deixaram as suas sugestões naquilo que era possível a gente fazer aí de mudanças para deixar o ambiente de trabalho e de produção bem mais à vontade. Em outra frente, os contratos do ministério foram revisados e com a economia gerada pela redução de gastos, foi possível, por exemplo, comprar novos veículos para defesa agropecuária. Outro ponto destacado no balanço da imprensa foi o fim das interferências políticas nos métodos de inspeção federal, com a adoção de um novo sistema e retirada do controle das superintendências estaduais. A medida veio após operações da Polícia Federal revelarem fraudes na liberação de carne e frango para venda. Entre os resultados das medidas adotadas pelo Ministério da Agricultura nos últimos dois anos e meio, está a abertura de novos mercados para o agronegócio brasileiro. Ao todo, 78 produtos começaram a ser vendidos para 30 novos países de 2016 para cá. São esses números que nos deixam bastante animados das coisas que aconteceram aqui no Ministério da Agricultura. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR. E todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Você pode ainda mandar sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Então, anote aí, é 619-9867-8787. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. E a TV do governo federal.